Pois é, tá vendo, chorinho? Agora a gente tem que lavar a roupa toda, porque a Kinká tem um monte de criança mijona, você também, né, mãe? Onde que você também mije nas calchas? Eu não faço xixi nas calchas, eu só faço na faldinha. Ih, olha ali, nossas crianças! Ih, é, eu aposto a hora que eles vieram ver a nossa bagunça de hoje, né? Mas é caro, criatura bestada! Você já esqueceu aqui pra quê? Pra comer bolo de chocolate? É, caro que não! Oi, Kinkinha! Você quer ver a nossa bagunça de hoje, né? Então já dá o nosso like, porque senão eu vou tapar seu joinha, hein? Mas, Lilo, você sabe muito bem que eu sou a Kinká mais limpinha dessa casa, a Mel, que é a porquinha, por isso que tem muita roupa suda. É, pode ser, mas vamos lá pro Chacifixo, né? Já que nós temos que lavar essa roupa, vamos lá pro Chacifixo. Olha aí, eu não falei pra você, Lilo? A maioria das roupas é tudo da Mel. Olha ali o vestido da Mel, ó! Deixa eu ver o seu selo! Ai, meu Deus! Ai, até desmaio de tão fodoleu que tá! Ai, eu acredito que a Mel não toma banho, né? É, aí ela deixa as calacas todinha na roupa. Mas vamos lá, né? Já que a mamãe falou pra gente lavar nossa roupa, Já que a mamãe agora as que a gente é um neném grande, vamos lá lavar, né? Vambora, roupinha! Vamos lá ser lavada! Eu levo vida de empreguete, eu pego a sete. Fim de semana, salto alto, vendo o que vai dar. Ai, que chista pejada, meu Deus! E agora, Amandinha? Como será que faz pra lavar roupa aí nessa máquina? Ué, gente, é só colocar a roupa ali na máquina e apertar aqui, ó, pra poder fazer a aguinha sair. Ah, sim, entendi! E a gente vai levar roupa sem chabão, Amandinha? Ih, é verdade, Lilo! Ah, mas eu já sei como resolver isso. Vamos pegar o chabão da mamãe! Mas, Amandinha, a mamãe não vai ficar desesperada porque a gente pegou o chabão dela? Claro que não! Como é que a gente vai levar uma roupa fedolenta, sem chabão? Então vamos lá, né? Buscar esse chabão, né? Claro que vamos, né, Lilo? A senhora como é que a gente vai levar roupa? Olha lá, Lilo! O chabão tá lá no alto! Como é que a gente vai pegar, Amandinha? Não sei, peraí, peraí! Eu vou subir lá e eu vou pegar o chabão. Ai, ai, que dificuldade pra lavar uma roupa! Ah, ah, cheguei, Lilo! Pega o chabão aí de baixo! Vai, chabão! Vai, vai, chabão! Ô, Lilo, sua bestada! Por que você não agarrou o chabão? É que ele passou muito rápido! Mas pelo menos nós conseguimos. Agora vamos lavar a roupa direitinho. Vamos abrir pra colocar a roupinha aqui, Lilo! Ih, Amandinha, mas não tem água aí! Claro que não, abestada! Você não tá vendo que tem que apertar aquele botão ali pra chaiar a água? Ah, tá bom então, né, Amandinha? Vamos colocar a roupinha. Vai, roupinha! Ai, esse vestido da Mel tá com o selo do Pum da Zuzuba! Mais uma roupinha. Vamos lá! Vai lá, vestido bonito! Outra! Agora a última! Ah, Amandinha, mas ninguém muda a roupa. Não vai caber na mata! Ah, vai ter que caber, Lilo! Entra, roupa! Entra! Ai, tá cabendo, Amandinha! Tá mesmo! Entra, entra! Ai, o dedo só tá caixa e cabendo tudo! Ah, coube tudo! Viu? Choca, mas eu falei! Agora é só apertar o botão! É só apertar aqui que a água vai sair! Mas tá muito duro! Vou chamar a produção! Olha aí, que legal! A água tá saindo! E tá molhando a roupa pra lavar tudo direitinho! Agora é a vez do chabão em pó! Vamos lá! Chão um pouquinho! Ué! Acho que tá muito pouco! É, Amandinha! Tá muito pouco! Bota mais! Então vamos lá! Acho que agora vai tá bom! Não é possível que não tenha chabão! Tampou que chabão! Agora manda a base aí pro chão! Ih! Eu acho que isso não vai dar certo! Não sei porquê! Ih! Olha aí! Canta a bagunça! Eu acho que a gente botou muito chabão! É mesmo, Amandinha! E agora, o que nós vamos fazer? Ô, Lilo! Vamos rapar fora daqui! Antes que a mamãe desculpa! Não, Amandinha! Vamos feitar essa espuma e vamos tomar um banho! Até que foi ótima ideia! Tomar banho na espuma! Mas tá ardendo um pouquinho meu olho, hein! E você aí? Você gosta de tomar banho de espuma? Eu adoro! E a Lilo também! Mas aquela criança ali, ó! Aquele é você! Ó, você aí! Você mesmo! Ele é novo aqui no canal, né? Nós nunca vimos ela! Ela nem era essa criança, Lilo! É mesmo! Não era essa criança! Então não esquece de escrever! Pra ver tudo legal que a gente faz! Lilo! Vamos se esconder da mamãe! Olha o doce! Quem quer comprar um doce? Um doce muito doxinho! Nessa cidade não tem uma que ancha atrás de doce! E você aí? Você quer comprar um doce? Quer? Eu te vendo um doce! Mas se você quer ver eu vendendo doce, tem que dar o nosso like! Uma suba de like, senão não vai vender doce pra ninguém! Ei, gente! Olha o doce! Olha o doce! Muito doxinho! Quem vai querer doce? Ô, dona mocha, eu quero um doce! Ah, mas aqui pra comprar doce tem que ter dinheiro, hein? É o doce! Olha aqui o dinheiro na minha mão! Ah, sim! Então tá certo! Primeiro vamos pegar o dinheiro, né? Guardar o dinheiro! Qual doce que você quer, menina bonita? Eu vou querer esse ovelho de chocolate! Tá bom, então! Eu vou pegar pra você! Prontinho! Pode comer tudo que tá muito gostoso! Hum, carrinho de doce! Carlos, né? Você pensou o quê? Que fosse um carrinho cheio de papinha? E você tem que ir pro tachê, né? Mas não é não! Mas então, eu tô vendendo aqui esses doces, mas tem que ter dinheiro pra comprar! Você tem dinheiro? Eu tenho o dinheiro que a minha mamãe me deu! Então paga! E o que você vai querer de doce? Ah, deixa eu ver se que eu vou querer! Hum, eu quero uma pipoca e também um pirulito! Ô, galo, tô alugante, hein? Primeiro o dinheiro! Hum, pontinho! Como é bom ver uma criança feliz! Vamos então, Laininha, lá na pasta ver se tem algum carrinho de doce lá pra gente comprar! Ai, eu adoro o doce! Hum, eu já tô vendo que vem mais duas cobaias! Quer dizer, quientes! Oi, dona moxa, a gente quer comer doce! Claro, até eu quero, né? Mas você tem dinheiro? Tenho sim! Mais o dinheiro? Nossa, mas como vocês comem, hein? Uma já agarra logo o chuvete e a outra sai no picolé! Nossa, um carrinho de doce! Eu tanto queria comer uma pipoca! Você tem dinheiro? Tenho sim, dona moxa! Hum, eu vou levar minha pipoca lá pro meu cartinho! E lá se vai mais uma cliente satisfeita! Lá, 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 lá! Mas isso é um carrinho de doce! Eu tô desesperada pra comer o doce! Eu só espero que esse desespero todo eu tenho dinheiro, né? Dinheiro pra comprar o doce é? É caro, a bestada! Eu tenho dinheiro! Ai, qual doce que eu vou querer? Eu vou querer um pilulito e vou querer um sorvete! Já tenho meu pilulito e meu sorvete! Vou lá mostrar pra minhas irmãs! Doce, doce, olha o doce! Ei, você aí tá vendendo doce? Tô sim! Por que você quer comprar um doce? Eu quero sim! Um pilulito muito gotoso! Lavar o dinheiro? Hum, hum! Ai, eu adoro pilulito! E você aí, que eu já... Qual doce que você gosta mais, hein? Fala pra mim! Aham! Então é você que é a vendedora dos doces, né? Sou eu sim, prima Thaís! E aqui só compra doce quem tem dinheiro, hein? É, eu não tenho dinheiro! Mas eu vou ter que levar um docinho! Nada disso, prima Thaís! Pode arrapar fora! Você não vai pegar nada aqui! Eu me lembrei de uma coisa! O que foi, prima? A minha tia falou pra você ir pra casa que você está com a fralda suja! Tá na hora de trocar a fralda! Ai, bem que eu tô sentindo um quentinho aqui! Vai lá que eu vesti o seu carrinho de doce! Hum... Será que isso é boa ideia? Que acha? Você acha, sim, que eu devo deixar? A pima tá aí viciar meu carrinho? Quero vir aqui pra mim saber! Cara, o que deve! Vai logo, mãe dê! Vai logo! Ai, minha faldinha! O que é que você tá olhando? Eu vou pegar os doces todos pra mim, sim! Aham, agora eu tô cheia de doces! A mamãe não tá me chamando, não! Vocês viram o que aconteceu aqui? Cadê meus doces? A prima tá aí e levou tudo! Agora eu fiquei sem doces e não tenho nem mais um docinho! Ei, você aí! Você tá com peninha de mim, tá? Então, quer ver aqui assim, ó! Ah, mandinha! Eu tenho pena de você! Eu vou solando, mas eu vou dando tchau pra vocês! Até o próximo vídeo! Eu vou embora com meu carrinho de doce! E dá meu like, senão eu solo mais ainda! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma